Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou fazer pra vocês esse bolinho de chocolate super fofinho e delicioso mas antes de continuar eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da minha revista digital de bolos caseiros e se você ainda não tem, corre lá e adquira a sua ela está recheada de bolinhos fofinhos, úmidos, econômicos e muito lucrativos já tem muita gente lucrando com essas receitas e o link está aqui na descrição e não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para receber mais receitas como essa e também me sigam lá no Instagram e nos grupos do Facebook e do Telegram então vamos para a receita então gente, eu vou começar a minha massa base, vou fazer minha massa com óleo e no copo do liquidificador eu já quebrei os ovos e vou pesar o açúcar cristal se você quiser pode usar também o açúcar refinado feito isso eu vou medir o óleo, vou colocar junto com os ovos e o açúcar e vou levar para bater por um minutinho mais ou menos ou até eu perceber que essa massa já engrossou enquanto vai batendo gente, eu vou medir os outros ingredientes começando pelo leite, eu estou usando o leite em temperatura ambiente e se você quiser pode substituir o leite por água daí ele vai demorar um pouquinho mais para assar ou também pode substituir por suco ou leite de coco lembrando que dependendo do líquido que você usar aí a massa vai ficar daquele sabor residual e agora gente, eu pese e peneiro a farinha para ter um bolinho bem fofinho eu estou usando a farinha sem fermento porque na farinha com fermento eu não consigo saber com precisão a quantidade de fermento que tem por exemplo em 480 gramas de farinha que é a quantidade que eu uso então pode ser que não tenha 20 gramas de fermento dentro dessa quantidade de 480 gramas de farinha que é o necessário para fazer o meu bolo crescer então eu sempre trabalho com a farinha sem fermento para eu ter controle certinho sobre a quantidade de fermento pedido na minha receita em seguida gente, eu vou peneirar o cacau eu estou usando o cacau vermelho que é o cacau puro e ele deixa a massa bem escurinha e com sabor intenso de chocolate fica muito bom mas se você não tiver o cacau pode usar o chocolate em pó 50% e um pouquinho de bicarbonato que o seu bolo também vai ficar bem escurinho e por fim eu peço o fermento em pó gente, aqui eu já acrescentei o leite e deixei batendo também por mais ou menos um minutinho e agora eu vou acrescentar os secos eu já tinha misturado a farinha e o cacau mas você pode acrescentar eles separados também que não faz diferença então eu vou acrescentando minha farinha com cacau e misturando com a ajuda de um fuê e por fim gente, eu acrescento o fermento e a minha massa já está pronta essa massa ela me rende 4 bolinhos nas formas de 16 cm de diâmetro por 8 cm de altura esses 16 cm de diâmetro é na boca o fundo dela tem 13 cm de diâmetro e eu levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutinhos ou eu faço o teste do palito e se ele sair limpo o meu bolo já está pronto e o resultado é esse eu usei margarina e farinha para untar a minha forma mas você pode usar o desmoldante caseiro já tem receita aqui no canal que ele desenforma super bem e não deixa resíduo de farinha no bolo ou também você pode untar a forma com margarina e cacau que o seu bolo vai sair bem escurinho nas laterais mas se você não ver nenhum problema pode fazer da forma mais simples assim como eu fiz que o bolo fica ótimo também e ele desenforma super fácil ah, e nunca gente desenformar o seu bolinho nem quente e nem frio sempre desenforma ele bem morninho pois ele já vai estar bem estruturado para sair da forma sem quebrar e a manteiga que foi usada para untar ela ainda estará bem embolecida nas laterais e no fundo da forma fazendo com que seu bolo solte facilmente gente, e esse bolinho de chocolate ele fica viciante você come uma fatia e já quer comer outra fica muito bom mesmo faça e me contem aqui o que vocês acharam dessa receita tá bom? então gente, esse foi o vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se gostou, deixe o seu like se você ainda não é inscrito já se inscreva aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais receitas como essa já me sigam lá no Instagram e também nos grupos do Facebook e do Telegram e os links estão aqui na descrição muito obrigada pelo carinho de sempre que Deus abençoe você boas vendas e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto